O que é que está aparecendo? Olha a situação da casa do vizinho Entrando tudo, a água no meio da canela Vou até mostrar onde tem a água Está no meio da canela Pelo amor de Deus, vem ajudar nós Olha a situação no fundo do quintal das casas dos outros Ajuda nós, pelo amor de Deus Olha na frente da casa, na rua Olha como é que está a situação Trem Aqui, olha Olha Seu Raimundo A situação E olha, precisamos de ajuda Vocês vêm aqui com urgência Arrumar isso aqui Porque nós não temos como ficar em uma situação dessa aqui não Pelo amor de Deus Abre a porta dessa casa aí Para nós filmar aí dentro Para mostrar Para mandar fazer o gosto Olha a situação Olha a situação Olha a casa do rapaz Olha a casa do rapaz Como é que está Toda inundada desse jeito Sem cabimento de um trem desse Calama Olha como é que está Tive que tirar o tempo assim Ó Ó O tempo não fez tudo O tempo não vai ser Ó A situação Como é que está Tem como não, gente Pelo amor de Deus Ajuda nós aí, ó Olha a situação aqui Nesse quarto da criança Só água Ajuda nós aí 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 Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós Ajuda nós